Queres saber ou não? Queres saber ou não? Não queres saber? Tu não queres saber? Já não existes ensinado. Não queres saber porque já não existes ensinado. Foda-se. Não vou me descarar Não vou me descarar 125 euros, 3 pontos na cara O que ele fez? Passou o sinal vermelho para tirar a esquerda Quando vê não lhe adiantou muito O sinal abriu agora E ele só entrou agora E fez a manobra perigosa Olha para isto Também não há piscas Piscas ficou em casa Olha, olha, olha Olha para isto Não companheiro Onde é que ele deixou o carro? Onde é que ela deixou o carro? Não mexe? Onde é que ela deixou o carro? 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 Granda City que escolheram para estar a fazer o meeting! É o meeting neste momento todo! Granda City que escolheram para estar a fazer o meeting!